A nova tecnologia da iluminação de LED vem mudando a vida das pessoas. Traz segurança e qualidade de vida para a população. Assim é o objetivo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e da Secretaria Municipal de Obras, que deu início nesta segunda-feira 27 a reposição das novas luminárias de LED, que pretende levar mais segurança para os munícipes. O grande feitio desta gestão é que nós temos um prefeito que, junto com seus auxiliares, a filosofia de trabalho deles é voltada exclusivamente para a sua população, sem distinção. Nós iniciamos agora a iluminação com lâmpadas de LED, começando da BR-304 até o quilombo. Obviamente que nós temos uma praça de evento, nós, para fazermos o teste, iniciamos aqui. Mas nós vamos para botar a posteação da barragem até o quilombo. Consequentemente, iremos fazer a rua da cerâmica até chegar aqui à praça. Esta é a primeira etapa. Depois, iremos ser extensivo para os bairros. Nós queremos atender toda a população, para que a cidade fique clara, bonita e dê mais segurança aos moradores. Acabar com esse problema de escuridão, que lâmpada queimou, que minha lâmpada não acende, que faz três, quatro meses que ela está apagada, quando, na verdade, só tem oito dias. Então, nós estamos trabalhando para isso. O objetivo de Alaú, como prefeito, é dar o melhor para os seus cidadãos. Vale salientar, Ismael, que nossa cidade é uma cidade jovem. É uma cidade que tem 30 anos de emancipada, mas só tem 26 de instalada. Nós já demos um passo muito grande. Tem muita coisa ainda por fazer, mas nós estamos trabalhando dioturnamente para que a nossa cidade, ela cresça e atinja os anseios de nossos cidadãos. Com a chegada da iluminação de LED, vai diminuir bastante as reclamações e os problemas durante a chuva. Explicou Rocha. O nosso prefeito, ele tem no seu coração iluminar e estar já tudo de LED, certo? E ele já deu o primeiro passo. Ele comprou bastante lâmpada de LED. Nós temos a... Já está conosco, nosso machado de fado, as luminárias de LED da 304 até a UBS do Quilombo. E também já está conosco as lâmpadas que vai iluminar da 304 vindo pela cerâmica de Josimar. Isso é a segunda etapa, né? A primeira etapa é do quilombo até... Da 304 até o quilombo. Então, nós já posso mostrar a você hoje, está aqui, né? A gente já começou a colocar aqui na praça, Manoel Agimiro. Hoje a gente vê que a iluminação está bem mais bonita, né? Nós temos LED na praça, temos LED aqui nos postos. E aqui foi um... A gente colocou para a gente sentir como é que vai ficar a iluminação de LED aqui na nossa cidade. Nós cremos que vai ficar muito bonito, porque aqui nesse canteiro está o meio escuro, mas também vai ter iluminação de LED, que vai ter um refleto com as lâmpadas mais potentes do que as lâmpadas de postos da iluminação, das ruas. As lâmpadas daqui do canteiro vão ser as lâmpadas mais potentes. Então, eu acredito que daqui esse mês para o outro mês, eu acredito que dê a 304 até o quilombo estar todo iluminado com lâmpada de LED.